Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Quiliquina. Hoje vocês vão ver somente meu pé. Eu sou a Keyla Oliveira, criadora do canal. E tá frio, hein, gente? Põe frio nisso. Então, nada mais justo que aquecer os nossos pés com uma meia de lã. Sim, olha aqui, ó. Nem tirei o arremate. Acabei de fazer e já tô vestindo. É isso. Então, bora fazer uma meia de lã pra hoje? Um novelinho só você consegue fazer. Esse é o número 36, que vai até... Deixa eu ver aqui, ó. Pra você esticar um pouquinho. Vai até o 37. Mas aí eu te explico tudo no vídeo, tá? Como você faz. Vamos? Então, se inscreve no canal. Semana que tem mais novidades pra você pro inverno. Né? Vamos ver se vai vir inverno mesmo, né? Mas é isso. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Kiliquina. Eu sou a Keyla Oliveira. E hoje eu vim aqui simplesmente convidá-la a se inscrever nesse canal. Porque toda semana a gente tem um vídeo diferente pra você. Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Kiliquina. Arte Kiliquina. Eu vou usar esse novelo. Eu acho... Não sei se... Como eu tenho um e meio aqui, eu vou começar a fazer com ele. Vou deixar meu plastiquinho aqui. Vou começar com esse e depois eu vou com esse. Mas eu acho que não vai dar. Acho que um só desse dá pra você fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma meia de crochê fácil e econômica. Mas assim, ó. No passo a passo, tudo explicadinho. Vamos lá? Meia de crochê fácil e econômica. E eu vou estar utilizando a agulha. Que agulha é aquela paede aqui, ó? Ele pede a dois e meio. Mas eu vou usar três. Então, eu vou pegar aqui e me aguarde. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Mudei, peguei uma agulha três e meio. Maior do que o pedido. Mas não tem problema nenhum. Agora, eu vou começar a fazer o meu trabalho com um círculo mágico. Você vai precisar também de uma fita métrica. Pra você medir o tamanho do dedão do pé até o calcanhar. Você vai precisar. E também vai precisar a fita métrica pra você medir a largura do seu pé. Ou de quem você for fazer como encomenda. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui o círculo mágico. E aqui dentro do círculo, qualquer tamanho. Já falo já. Qualquer tamanho. Este aqui é 35... Deixa eu ver mais ou menos o que eu tô fazendo. 33 ao 34. Ou do 35, 36. A medida do chinelo mesmo. Você vai todos, qualquer um. Vai começar com 15 pontos altos. Então, vai fazer três correntinhas, laçar. E aqui dentro, você vai colocar 15 pontos altos. Faça aí os 15 pontos altos, que eu já volto. Bem, agora, venho na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu subo três correntinhas. E aqui, eu teria que colocar outro ponto alto, mas não irei. Irei colocar só quando eu terminar a minha volta. Pra não ficar aparecendo, sabe? Então, eu faço um ponto alto, outro no mesmo local. Laçou. Aqui, você vai fazer um ponto alto. Outro no mesmo local. Então, eu vou colocando dois pontos altos... Em cada ponto alto de base. Bem, feito isso. Lembra que no primeiro eu não fiz? Eu volto aqui, ó. E faço ele. E fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, já estamos na segunda. Então, independente de qual tamanho que você faça, vai ser essa forma. Por quê? Vamos ficar mais juntinho, tá bom? Vamos lá. Agora, você vai entrar no próximo ponto alto. Vai fazer um ponto baixíssimo. E daqui, você vai subir três correntinhas. Laçar. E vai fazer uma carreira inteira. Somente de ponto alto. Ponto alto. Em cima de cada ponto alto. Vamos terminar e já volto. Bem, vamos lá. Feito isso, eu estou aqui com uma, duas, três carreiras. Dessas três, eu preciso fazer uma média. Você vai ter que medir, tá? Vai fazer em torno de dezesseis carreiras pro tamanho trinta e sete, dezoito carreiras pro tamanho trinta e nove, dezessete. Então, você sempre aumenta um, tá bom? Eu vou fazer o tamanho trinta e seis, eu vou fazer quatorze carreiras, tá bom? Se você quiser fazer um pouco maior... Você vai fazer, diminuir, vai fazer um pouco maior, sempre aumenta uma carreira mediante ao tamanho. Trinta e seis, quatorze. Trinta e sete, quinze. Trinta e quatro, menos um. Treze carreiras. E assim sucessivamente, tá bom? Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já volto com você. Um total de quatorze agora, sem aumento nenhum. Somente ponto sobre ponto. Vamos lá, terminamos. Terminei, na verdade, né? E você, terminou? Então, deixa seu like. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Lembrando que aqui, ó, é a largura do meu pé. Meu pé é tão fininho. Agora, se você quiser que seja mais larguinho que o seu pé, aí é mais largo. Você faz a terceira carreira com aumento, sendo um aumento, outro não. Um aumento, outro não, tá bom? Ou você aumenta mais aqui o início e dobra aqui o tamanho. Você pode colocar dois pontos altos a mais, se você for mais gordinho, tá bom? O pé, no caso. Eu acho tão chique os mais gordinhos, gente. O meu, olha, não cabe em sandália, porque é muito... Muito, muito ruim. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Bem, vamos lá, então. Chega de falar, deixa seu like, bora lá. Fechei com ponto baixíssimo aqui. Aqui onde estou, eu subo três correntinhas, faço ponto alto no segundo. Agora, eu vou contar. Conta comigo aí. Dois, aqui três. Mais um, quatro. Outro, outro cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Feito isso, você vai fazer quatro carreiras de vai e vem, vai e vem. Então, aqui, você não vai subir três correntinhas, não vai fazer a volta, tá? E vai fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Quando voltar lá, você faz três correntinhas novamente. Então, eu preciso de quatro carreiras de dezesseis pontos altos. Vamos lá? Vamos lá, agora vamos à próxima carreira. Subo aqui três correntinhas. Tem gente que sobe duas, tem gente que sobe três. Três, aí, é cada um, tá bom? Vamos fazer um, aqui. Dois. Três. Quatro. Mais um, cinco. Peraí, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu laço e vou fazer tudo ponto alto juntos, tá? Então, vou fazer um, seguro. Dois, seguro. Três, seguro. Quatro, seguro. Cinco, seguro. Seis, seguro. Feito isso, eu puxo tudo. Laço, venho aqui e faço um ponto alto. Aí, eu faço o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. O quarto ponto alto. E o quinto, peraí, deixa eu colocar aqui na terceira correntinha, ponto alto. Ai, Keila, mas por que que você fechou tudo? Pra que isso fica o nosso calcanhar? Ele vai ficar assim, dessa forma. Ok? Aí, eu fiz assim, dessa forma. Feito isso, eu venho aqui. Peraí, que eu tô pegando. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Depois, a gente vai dar um pontinho aqui, que tá não ficar dessa forma. Tá bom? Aí, não tem problema nenhum. Mas aí, pra não ficar esse ponto aqui aparecendo, né? Mas, o que que eu recomendo que você faça? Vamos lá. Eu acho melhor você vir aqui, ó. Não, não dá. Se eu começar de cá pra cá... Não, depois a gente fecha. É melhor. Eu vou fechar ele aqui, assim você não fica com ele aparecendo, né? Vamos lá. Venho aqui. No primeiro com o primeiro. Faço um ponto baixíssimo. Ó, pega uma ponta, pega a outra, ponto baixo. Pega uma ponta, pega a outra, ponto baixo. Porque assim não fica aquele pontinho, em vez de você arrematar, pegar agulha de costura e tal, tá? Tá bom? Aí, você pode tá fazendo isso aqui. Mais um. Aí, eu volto e vou caminhando com ponto baixíssimo. Isso aqui eu tô fazendo do lado avesso, tá? Pera aí, que eu tenho que pegar bem os dois pontos pra não pegar uma linha só. Isso. Pronto. Se você não conseguir fazer assim, você simplesmente pega e costura. Mas, ó, tá fechadinho agora. Ok? Aqui onde estou, então, eu venho daqui, entro aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, laço e vou fazendo aqui, ó, ponto alto. Aonde tá no ponto alto deitado, coloca dois pontos altos em cada. Tá? Ó, dois. Aí, aqui, no nervinho, um. Não, no nervinho você não coloca, não, porque ele vai alargar e não queremos que alargue. Então, eu venho aqui no nervinho aqui, faço um ponto alto. Aqui, outro ponto alto. Mais uma vez. Ponto alto. Não pega o nervinho. Ó, o nervinho que eu falo é esse aqui, ó. Não pega. Pega no meio do ponto, pra não ficar um ponto aparecendo. Ó, pipoca. E pipoca. Um ponto alto. Outro ponto alto. Aqui, também, a mesma coisa. Ponto alto. E aqui, ponto alto. Agora, aqui, onde tem ponto alto, eu faço ponto alto em cada um. Pra fazer a volta. Tá bom? Então, opa. Sempre ponto alto em cada ponto alto. Aí, ó, vai ficar assim, ó, dessa forma. Já tô estudando, ó. E você vai fazer isso em toda a volta, até chegar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vamos lá? Pronto, ó. Terminamos tudo. Agora, você vai fechar com ponto baixíssimo. E vai fazer mais três carreiras, tá? Então, essa aqui é a primeira. Agora, você vai fazer mais três carreiras de ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Não tem aumento, não tem nada. somente isso. Mas, eu preciso que você faça essa e mais três carreiras, totalizando quatro. Tá bom? Faça. Depois, já volto aqui com você. Bora? Bem, feitas as quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Fecho aqui com ponto baixíssimo. E vou fazer mais quatro carreiras em ponto relevo. Ô, meu Deus. Hoje eu tenho uma gasgaginha. Ó, tá ficando assim a nossa meia. Então, vamos lá. Feio aqui. Subo três correntinhas. Não. Eu vou fazer alto relevo. Então, aqui, ó, eu já pego a minha linha. Dou a laçada por trás. Frocho um pouquinho. E subo uma, duas, três correntinhas. Laço. Aqui eu pego por trás. Então, vai ser um frente. Um. Pego o alto relevo, né? Pela frente. E alto relevo. Pego por trás. Pego pela frente. Pego por trás. E assim, eu faço, ó. Pego pela frente. E mais uma vez, pego por trás. Pela frente. Por trás. Então, eu vou terminar essa carreira dessa forma. Vamos lá? Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Vamos lá? Aqui, o último ponto alto. O alto relevo. Pra fora. Então, ficou, na verdade, aqui, ó. Dois pra fora. Infelizmente. E dois pra dentro. Ficou, infelizmente, assim. Então, aqui, eu venho. E fecho com ponto baixíssimo. Novamente. Pulo pra cá. Puxou. Puxou. Faço. Três. E vou, novamente, fazendo ponto de trás, ponto da frente. Ponto atrás. Ponto pra frente. Eu vou fazer quatro carreiras. E vou vestir no meu pé. Se não ficou legal, eu faço uma altura considerável. Aí, é você. Você vai fazer quatro, cinco, seis, oito carreiras. Fica à vontade. Eu vou fazer esse par. E depois, eu mostro pra você como que eu arrematei. Pra você esconder a linha. Mas, basicamente, nossa meia já está pronta. Tá? Então, eu vou só fazer as carreiras e já volto aqui. Vamos lá. Terminei esse pé da meia. Quentinha. Se você quiser dobrar também, pode dobrar. Aí, é só você decidir aí o que você quer fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou fazer o acabamento aqui, ó. O acabamento, ó, é aquele ponto caranguejo. É o ponto baixo, em vez de ser pra frente, é pra trás. Então, você vai pegar esses espaços aqui, ó. E vai fazer, ó, ponto baixo. Sempre pego por trás, ó. Ponto baixo. Volta. Ponto baixo. E isso que eu vou fazer até o final. Ó. Só ponto baixo. Então, ele vai ficar com esse ponto aqui, ó. Parecendo. Pra não ficar um ponto baixo só. É um modo diferente de... De mostrar. Tá bom? E aqui, ó. Essa linha, você vai... O que que eu fiz? Eu intercalei aqui, ó. E aí, você remata. Se quiser dar um pontinho, dois nozinhos, já tá o suficiente. E a nossa meia está pronta. Espero que você goste. Se aqueça neste inverno. Doe. Doa pra alguém? Doe aí pro seu vizinho, pro sua vizinha. Só toma cuidado. Explica que laceia tem um produto no mercado. Eu não vou te falar qual, porque eu não sei. Mas você vai ter que pesquisar. Que você passa no solado e ele fica antiaderente. Tá? Você passa que nem uma cola. Aí, você coloca aqui um plástico dentro, né? Pra não machucar, pra não... Né? Pra não pegar essa parte aqui. Mas você coloca um plástico dentro. Passa o antiaderente. Espera secar. Cai no escorrega. Aí, você pode doar. Você pode também doar para asilos, casa de repouso. Que eles gostam, tá? Que ficam de cadeira de roda. É que a minha avó, de vez em quando, ela fica numa casa de repouso. Né? Quando minha tia tem que viajar. Tudo. Não pode ficar com ela. E aí, ela... Lá eles precisam. Quem usa cadeira de roda, pode usar dessa sem a parte de baixo. Tá bom? Gostou? Comenta aí o que você achou. Deixa seu comentário. É muito útil. Muito útil pra mim. Nem se você for deixar um oi. Deixa sim. Pra mim saber o que tá acontecendo. Deixa seu joinha. E compartilhe bênção. Compartilhe o canal Arte Kiliquina. Até a próxima. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Não falei que era fácil? Falei e disse que era fácil. Gostou de fazer? Compartilha. Compartilha a bênção, gente. Compartilha essa coisa boa. Compartilha as videoaulas do canal Arte Kiliquina. Porque pode fazer pra vender, viu? Ixi. Ou doar também. Aí é a sua escolha. Conforme a sua necessidade. Ou o que você quer, né? Não é por força, nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. Então é isso. Compartilhe bem. Então compartilhe o canal Arte Kiliquina. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.